Recado do telespectador, dá tempo? Coloca no telão, diretor. Boa tarde, Nico, tudo bem? Minha esposa está fazendo aniversário hoje. Ah, é? Parabéns pra ela aí, ó. Meus parabéns pelo seu aniversário. Minha Kate Lindona, ela é chamada assim, Lamoniê. Kate Lindona. Te amo muito, diz ele. Que Deus te abençoe. De seu esposo, Luiz Lindão. Ué, todo mundo lá chama Lindão. Meus parabéns pelo aniversário, minha Kate Lindona. Te amo muito, que Deus abençoe a sua esposa, Luiz Lindão. Ele é chamada assim. Amamos o seu programa, Nico Lindão. Também. Ah, ele não colocou. Manda um abraço pra ela aí, irmão. Aê, irmão. Deus te abençoe. Um beijo pra Kate Lindona. Aí, Kate, o Luiz Lindão mandou um beijo pra você. E eu também. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui ligado no Melhor Jornal Informativo dos Vales. Ó. Melhor Jornal Informativo dos Vales. Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Oço, Vale do Rio Doce. É nóis. Você e sua equipe são show. Alex do Bairro Ideal e Patinga. Um abraço, Nico. Alexandro. Tamo junto. Viva o Bairro Ideal. Viva a Ipatinga. Ó nóis lá, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Juliano Mohamed do Vila Mariana. Esse tá colado pra gente sempre aqui, ó. Passando pra parabenizar pela excelência na melhor programação da hora do almoço. Vocês são mil. Manda um abraço pra minha amada esposa aí. Meus filhos Vicenzo, Victor Hugo e Vinícius. Trabalhando sim. Mas sem perder o BG. Bem na hora que tava mostrando minha foto lá na feira. Tamo junto, Juliano. Vou ir depois te visitar aí, viu? Boa tarde, Nico. Sou a Aparecida Miranda do bairro Vale Verde. Oi, Cida. Tudo bem? Manda um abraço pra minha amiga Elisete, que mora no bairro Grande Duquesa. E um abraço pro meu esposo, Eli Miranda, que é seu fã. É o Eli... Não é o Eli, seu foneiro, não. Não deve ser, não. É o Oteli, é o Oteli. Seu programa é nota mil. Eu vou aí conhecer o Eli, meu fã. Será que é o Eli... Não, não é ele, não. É o Eli Miranda? O Eli, eu não sei o sobrenome do sanfoneiro, se é Miranda, acho que não é, não. Mas é, eu vou conhecer vocês aí. Um beijo no Elisete, um beijo no Cê também, Cida. Boa tarde, Nico. E estou assistindo vocês agora. O melhor programa da região. E estou assistindo junto com a minha filha Isabelle. Eu sou o Moisés. Moisés? Papai da Isabelle. Onde é que você tá, Moisés? Não falou nenhum bairro, nem a cidade. Moisés? Moisés. Próxima. Boa tarde, Nico. Mandou um abraço pra mim. Meu nome é Shirley Sadie. E moro na cidade do Teoflotone, no bairro Vila Pedrosa. Aí, ó. Bairro e cidade, ó. Certinho? Nico. Manda um abraço pros meus filhos e netos também. Cadê o nome dos seus filhos e seus netos? Não falou. Aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Vamos de sopão? Rapaz, eu não sou muito sopão, não. É, negócio de caldo não é comigo, não. Negócio, negócio concreto. É. A Dengue me pegou aqui, mas mesmo assim estamos ligados. Aqui não tem pra ninguém. IBGE é nota mil. Antônio do Canaã, empatinga. Manda um abraço pro Fantônio. Tá abraçado o Fantônio? É, menina. A Dengue é só com sopa mesmo, hein? Trim acaba com o paladar da gente. Dô no corpo, dor no olho, por aí vai. Fica firme aí, viu, Antônio? Me abandona, não. Sai fora, Eds Egipte. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todos aqui de São Sebastião do Bugri. É de Cid Coroaci. Me chamo Daiane Marcela. Daiane Marcela. De São Sebastião do Bugri. Um beijo em todos aí, viu. Coroaci. O Marcio é lá da região também. Nosso Marcio, dedo nervoso. Oi, Nico. Parabéns. Obrigado. Eu gosto muito de assistir o seu jornal. Você nos alegra muito, principalmente com a sua dança. Amanhã tem... Amanhã não, hoje é quatro. É quinta ainda. É sexta-feira que tem dança. Vamos dançar na sexta.